A TV Historiante hoje conversa com Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que dá nome à lei 11.340, sancionada no dia 7 de agosto de 2006. No ano que a lei completa 10 anos, nós encontramos Maria da Penha para comentar as mudanças que ocorreram nesse período e as lutas que virão. A primeira pergunta que foi enviada para a nossa equipe foi, quem é Maria da Penha apresentada por ela mesma? Como a senhora se define? Eu me defino como uma farmacêutica, terminei o curso de farmácia e como toda mulher, eu tinha o sonho de casar e ser feliz para o resto da vida. E esse casamento aconteceu quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo. Então eu conheci um rapaz do mesmo circo de amizade, que eu convivei com muitas pessoas da Bolívia, do Peru. e conheci esse rapaz que era colombiano e ele se mostrou ser uma pessoa muito prestativa, muito prestativa. E todos gostavam dele. Então nós por algum tempo ficamos amigos e depois começamos a namorar. Eu casei em São Paulo a minha primeira filha, ela é paulista, paulistana. E quando eu terminei o meu curso, eu voltei para Fortaleza e ele também veio para cá. E com o nascimento das nossas duas outras filhas, ele conseguiu a sua naturalização. E a partir daí ele mudou totalmente a pessoa que eu não conheci. Mudou totalmente a sua maneira de ser. Ele não sabia mais o que fazer para agradá-lo, porque sempre ele reclamava de tudo. E era muito agressivo, sinto uma pessoa muito agressiva, inclusive com as próprias filhas. E eu fiquei numa situação de que eu, enquanto eu pedia que, já que nós não podíamos viver como no início, de uma maneira cordial, que por que ele não se separava? E ele nunca aceitou isso. Até que um dia eu fui surpreendida com o tiro nas costas enquanto eu vivia. E aí começou a minha luta para recuperar do trauma. Eu fiquei paraprédica para recuperar do trauma. E quando eu saí do hospital, eu passei quatro meses hospitalizada, que eu voltei para casa e eu sofri uma segunda tentativa de homicídio. A partir desse momento, eu consegui sair de casa com a ordem judicial, porque se eu assim não fizesse, se eu assim não procurasse o documento chamado da separação de corpos que o jurídico dava, eu perderia a guarda das minhas filhas. E eu não poderia jamais deixar minhas filhas comigo. Então, no momento em que saiu esse documento, que a minha família providenciou, eu saí de casa e passei, voltei aqui para a casa dos meus pais. E o que é que precisava acontecer? O crime que tinha acontecido antes, quando eu levei o tiro, não tinha sido ainda esclarecido como aquele fato aconteceu. E a Secretaria de Segurança, então, tomando meu depoimento, tomou conhecimento de alguns fatos que ela não sabia sobre o nosso relacionamento e foi buscá-lo para um novo interrogatório. E nesse momento, ele não sabia que ele ia responder novamente ao interrogatório e ele não lembrava mais o que tinha dito no primeiro depoimento. E ele começou a entrar em contradição e as contradições foram cada vez mais firmes, ele não conseguia realmente descrever, repetir a descrição que ele tinha feito quando na época do tiro, o que ele tinha encontrado, como foi o fato. Aí ele foi denunciado pelo Secretário de Segurança como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. A Aline Martins, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Nesses 10 anos, o que a senhora acha que mudou em relação à violência contra a mulher? A conscientização, porque a mídia tem apresentado informações precisas na maioria das vezes, informações para as mulheres de que nós não precisamos viver uma relação de violência que a lei já veio exatamente para garantir o direito da mulher ser livre, de não sofrer mais violências. que a cada vez mais há um interesse das pessoas envolvidas, principalmente do Poder Judiciário e de alguns gestores, em fazer com que a lei funcione. E a lei só pode sair do papel se realmente ela tiver políticas públicas que sejam do conhecimento da população e que as mulheres possam ir até esses equipamentos e se informarem e serem orientadas a tomar uma conduta com segurança. Naí Garcês, de São Luís do Maranhão, perguntou para o historiante. E agora a gente repassa para a senhora. Como a senhora vê a aplicação da lei? Aquilo que foi feito no plano teórico, na sua mente, ou na sua vontade, e como hoje a senhora vê na prática? Olha, na prática, a gente tem encontrado pessoas comprometidas em relação aos direitos da mulher em situação de violência doméstica. E essas pessoas são em maior número mulheres, porque muitas delas também, hoje, elas podem confessar de que também vivem essa violência doméstica. apesar da cultura dela, apesar dela estar... Por exemplo, ela é uma juíza, ela é uma desembargadora, mas ela também sofre na pele isso. Não todas, mas nós temos casos de procuradoras que foram assassinadas, de desembargadoras, tudo isso. Então, hoje, existe assim, e deve ser assim, o interesse de todas as instituições estarem capacitando os seus profissionais em saber atender uma mulher vítima na violência doméstica. Ainda é difícil, e isso está uniformemente nessas instâncias, esse entendimento, a cultura aí interfere, né? Como também interfere a questão do homem maltratar a mulher, porque ele foi educado dessa maneira. Ele foi educado numa família onde o pai batia na mãe, e isso era considerado normal. Onde o avô batia na avó, e isso era considerado normal. Então, ele foi educado dessa maneira. E ele repete a educação. Por isso que é importantíssimo que uma das recomendações da OEA, que é incentivar o conhecimento sobre a cultura de gênero nas escolas, a partir do ensino primeiro, né? Entendeu? Que as pessoas, os professores, e que os alunos se conscientizem disso. E já saem daquela fase, quando forem jovens, eles já saberão respeitar as suas namoradas, o que hoje não está acontecendo. Leonardo Lima, de São Luís do Maranhão, pergunta o seguinte. Como a senhora vê as mulheres que ainda preferem silêncio e continuam sendo violentadas de diferentes formas? O que dizer para essas mulheres? Eu colocaria a seguinte intervenção na pergunta. A senhora crê que esse silêncio velado ainda é do que da cultura machista que se insere? Não só pela cultura, mas devido a vários cultores. Porque, vamos dizer, a mulher que tem, que depende exclusivamente do marido para educar seus filhos, né? Para viver uma vida mais confortável, ela aceita essa violência. No momento que chega no limite, que ela quer tomar uma decisão, então ela pensa, mas como é que eu vou garantir a sofrerência dos meus filhos? Eu vou ter que tirar meus filhos de uma escola boa para levar a minha escola pública. Eu não vou fazer isso por eles. E ela se mantém nessa situação. Jonathan de Almeida, de Juazeiro, na Bahia, faz o seguinte questionamento. Qual a sua opinião sobre o feminismo? O feminismo é um movimento que deu importância, que deu visibilidade às questões da mulher e que nunca foram expostas. O levantamento que tem-se hoje, né? sobre essa questão do machismo é fruto do estudo do feminismo. Entendeu? É mais fácil a gente compreender que essa mulher, em não denunciar, em não colocar, não procurar os seus deveres, os seus direitos, é porque é fruto do machismo e o feminismo tem combatido isso. Tanto que a gente fala que a finalidade da Lei Maria da Pia não é de punir os homens, é de punir o homem agressor. Porque homens bons exigem respeito às suas mulheres e nós queremos ter ao nosso lado esses homens como eles estão, apoiando essa luta da mulher. Quero agradecer muito a sua disposição, essa conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Eu espero que todos que possam assistir esse vídeo, que possam assistir essa conversa, gostem e que promovam também essa proteção e essa defesa em prol da mulher. Muito obrigado mesmo. Eu é que fico feliz de poder colaborar, né? Um tema que despertou a curiosidade de pessoas de outro estado e você aqui fez o elo, né? Tem essa ponte. E é muito importante que isso aconteça sempre. Parabéns a vocês. Obrigado.